Eu vou matar você, vai o que? Eu vou matar você, faz fila Vai pra fila, ó Eu gosto dessa andadazinha assim Mas não foi isso que eu vim falar, vim pra agradecer Eu não vou filmar com isso, não vai não Vim pra agradecer, rapaziadinha Vem, tu com a barra de ferro é o karma de fogo Vamos ver quem é, quem? Bate de frente comigo, dona Zé, ele pra nós Vê quem é, 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 tu dona Zé Tu tá ligado no peito de céu Matheus, tu só não tá acelerada Bota a cara, bota a cara Matheus, tira isso aí agora Tira isso agora, tira o negócio sério, joga isso pra lá Joga isso pra lá Ô, tá maluca Então tira, então tira Se tu perder o porte, se tu quebrar o porte Pai na sua conta Pai na minha conta de quem? Pai na conta de dona Zé Tu me respeita, rapaz Tu me respeita, eu sou sua mãe Tu me respeita, eu sou sua mãe Oi Mentira Oi 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 Tchau Tchau